Olá, linda canção de Roberto Carlos Eu, cada vez que vi você chegar Me fazer sorrir e me deixar Decidida eu disse nunca mais Mas, novamente se estúpido procurei Decidida eu te amar quando eu sei Cada volta o que você me faz Vi Todo meu orgulho em sua mão Deslizar, se espate para o chão Vi o meu amor tratado assim Mas, basta com o que você me fez Acabe com essa troca que eu achei Não volte nunca mais pra mim Mais uma vez Aqui Olhando as cicatrizes desse amor Eu vou ficar Aqui E sei que vou chorar a mesma dor Agora eu tenho que saber O que é viver O que é viver Sem você Eu Toda vez que vi por você voltar Eu pensei que fossem pra ficar E mais uma vez falei que sim Mas, já depois de tanta solidão Do fundo do meu coração Não volte nunca mais pra mim Não volte nunca mais pra mim Mais uma vez Aqui Olhando as cicatrizes desse amor Eu vou ficar Aqui E sei que vou chorar a mesma dor Se Você Me perguntar se ainda é seu Todo meu amor eu sei que eu Certamente vou dizer que sim Certamente vou dizer que sim Mas, já depois de tanta solidão Do fundo do meu coração Não volte nunca mais pra mim Do fundo do meu coração Não volte nunca mais pra mim Obrigada Obrigada Valeu